Olá meninas, eu vou passar para vocês as cores que eu uso para fazer cabelo loiro. Me perguntaram, viram essa barba aí no grupo e as meninas ficaram perguntando. Eu fiquei de postar, aí só hoje que eu peguei essa outra toalhinha para fazer. Eu vou usar como base o mafim, depois o amarelo canário, quando der uma secadinha o ocre ouro, o ocre, e depois para fazer os fios eu uso o siena natural. Então vamos lá. Vamos começar preenchendo, né? De acordo com o pincel que vocês acharem melhor, eu vou preencher com o meu coringa aqui, que eu gosto muito desse daqui. Que ele é um condo do cabo vermelho, se não me engano o número dele é o 4, só que ele foi aparado e lixado. Ele é desse jeito. Eu dou uma cortadinha aqui, passo um pouquinho na lixa. Pode ser essa lixa de manicure mesmo, de lixar a unha. Então vamos preencher aqui rapidinho, que o tempo é curto. Preencher aqui. Toda a extensão do cabelo. A minha tinta não está diluída, está normal do potinho, não diluir ela. E eu venho preenchendo. O risco eu faço com o carbono de impressora, que é aquele de carbono que a gente pega. Eu pego numa casa de comércio aqui. Vou pegar para mostrar para vocês. Eu uso esse carbono. Ó, ele já é usado. E eu peço para as meninas guardarem para mim. E sempre eu passo lá e pego. Elas me doam. Fazendo a ação. Porque na verdade ele vai para o lixo, né? Mas, dá para a gente aproveitar bastante, gente. A gente vai preenchendo aqui. Certo? Com o mafim. Preenchendo. Um. Passa um pouquinho para cá, para a blusa, mas depois quando botar a cor da blusa, que é escura, aí não mostra tanto. E aí Amém. A parte aqui, pra cá é a orelhinha, mas tem essa parte aqui, que é a parte do cabelo, que fica por trás. Depois a gente vai dar uma escurecida com o siena, a parte de sombra. Dá uma secada. Passando o marfim, aí a gente vem com o amarelo canário. O amarelo canário. Não tem muito segredo, não. Onde vem as mechas do cabelo. Essas barbas, elas dão um pouquinho de trabalho. Devido ao cabelo, aos bichinhos, que ela tem um cachorrinho mesmo que dá um pouquinho de trabalho.